Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui com mais um vídeo e chegou uma caminha para os meus pets ficarem quentinhos durante a noite Vamos abrir! Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho Tchau, tchau Essas são as caminhas para meus gatinhos Vamos colocar eles aqui? Aham Assim, depois é assim? É, vê se ele entra Ei, acho que eles não gostaram da nova caminha Mas olha só agora Tchau, tchau galerinha Meu link do Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo Davi Sola Vieira é meu Instagram Tchau, tchau até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau